Eu tô quebrado, tô inibidado Não tenho dinheiro pra pagar ninguém Os cobradores que vão lá em casa Troca a campainha e não sai ninguém Então minha chaveira o telefone Não tem jeito, só escuta uma gravação Vem meu silêncio! Oi Maria Gasolina, largou! Largou eu! Aí filha! Eu tô quebrado, tô inibidado Não tem jeito, só escuta uma gravação Eu tô quebrado, tô inibidado Por de vergonha da situação Tô vindo a hora, mulher me narca E ir embora com o Ricardo Eu tô quebrado, tô inibidado E já não aguento essa pressão, morena Porque ficar sem mulher e dinheiro É muito sofrimento pro meu coração E tome forró, é alemão da pisadinha Não confunda não, meu cartão Ao vivo! Vai, seu madruga! Vai, madruga! Vai, madruga! Os cobradores que vão lá em casa E vão encontrar a escuridão A luz tá cortada e a torneira seca Não tem um real nem pra comprar o pão O meu aluguel já está vencido Eu tô vendo a hora, vou ser despejado A volta do banco já tá no vermelho E era em tom de mim, irmão, meu irmão Eu tô quebrado, tô inibidado Por de vergonha da situação Tô vindo a hora, mulher me narca E ir embora com o Ricardo Eu tô quebrado, tô inibidado E já não aguento essa pressão Porque ficar sem mulher e dinheiro É muito sofrimento pro meu coração Eu tô quebrado, tô inibidado Por de vergonha da situação Tô vindo a hora, mulher me narca E ir embora Eu tô quebrado, tô inibidado E já não aguento essa pressão Porque ficar sem mulher e dinheiro É muito sofrimento pro meu coração Chama, mamãe! É alemão da pisadinha ao vivo É de Fortaleza, Ceará Não confunda não, meu irmão da pisadinha ao vivo Valeu! Quer cantar amanhã?